Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Bem Glória. Inscrito bem glorioso, dá like antes do vídeo. Carrega aí, então desce aqui embaixo e deixa o seu joinha. Hoje trago para vocês, finalmente, a primeira gameplay aqui do canal com o novo herói de Halcyon Ford. Isso mesmo, hoje vamos jogar aqui com o Idris. Finalmente, hein? Bom, hoje faremos ele WP na Jungle. Por que WP? Bom, ele vai ter uma boa agilidade, dando corpo a corpo. E eu acho que uma build WP se encaixa melhor aí na Jungle do que na Lane. Usando uma build CP, ele vai poder atacar a distância e é muito bom para farmar em segurança. Então, o CP eu recomendo na Lane. Bom, e vamos fazer aqui uma pequenina enquete. Qual o próximo vídeo você quer ver aqui com o Idris no canal? Idris CP com itens azuis de cristal ou Idris com a build híbrida? Uma build WP e CP, isso mesmo. Vamos experimentar aí para ver como é que ficou a build híbrida com esse herói. Então, a enquete está aparecendo aí no card. Vote no qual o próximo vídeo, o gameplay que você quer ver aqui no canal com esse herói. Bom, vote também em qual skin você quer ver aqui no próximo vídeo. Vou deixar outra enquete aqui mostrando todas as skins desse novo lançamento. E você vai escolher qual a próxima que você quer ver aqui no canal. Só lembrando, hoje teve um vídeo já com uma das novas skins, que foi a do Fortress. Para quem não viu, ele está aparecendo no card também, nesse exato momento. Então, confere aí. Isso. Bom, o Kiel ficou com o Ardum, mas não tem problema. Agora, complicou aqui que o Osso está perseguindo, velho. Não vai dar para fugir. Ai, meu Deus. Acabei sendo abatido, mas vamos ver ali se a Celeste consegue fazer alguma coisa ao Ardum. Me parece que não. Bom, enquanto eles estão recuando ali, vou dar continuidade ao ciclo de farm. Pessoal, o que vocês acharam desta nova atualização? Que tal uma enquete também para saber qual a opinião de vocês sobre essa atualização? Então, bora lá votar na enquete que está aparecendo nesse card. Se você gostou ou não desta nova atualização. Bom, na minha opinião, eu gostei muito. O jogo mudou bastante. E mudança nem sempre quer dizer algo ruim. O jogo mudou para melhor. Evoluiu. E tem muita coisa nova, cara. O jogo, a gente tem que reaprender a jogar, basicamente. Mudou o ciclo de farm. Agora a loja demora 4 minutos para aparecer. Você pode sair com mais itens da loja na primeira compra ao sair da base no momento inicial do jogo. O jogo mudou muitas coisas, na verdade. Os minions agora não ficam grandes. Estão pequenos. Mas acredito aí que o Venglory vai acrescentar algo para mudar isso aí. Para fazer o papel da Minion Mine. Que agora é Crystal Mine. Só lembrando que o Crystal Mine também mudou. Os triantes também mudaram. Agora ele te prende. Além disso, lança um projétil. Que era algo que ele realmente deveria fazer. Quando eles foram lançados, anunciados esse novo Jungle. Ele tinha proposta de lançar um projétil. Só que realmente não lançava. Apenas saía da boca dele. Mas não ia em direção a quem recebeu. O lado negativo disso é que demora muito para o Projétil vir. Se for o momento ali de uma TF. E você quiser utilizar aquela recuperação de vida ali de forma muito rápida. Não vai dar. Vai demorar um pouquinho para o Projétil ir. Então você tem que se garantir vivo até o Projétil chegar até você. Espero que vocês entendam o que eu tenha falado agora. Bom, vamos esperar aqui. Será que dá para pegar... Opa, o osso está vindo aqui, hein? Dançou, macaquinho. Bora para cima. Agressivar. Eita, Nile. A Crystal Mine. Meu Deus. Bom, a Celeste está correndo atrás ali da Cash. Então, quem vai ficar para pagar conta é a Cash. A Crystal, isso aí. Abatemos a Crystal. O Arden está correndo atrás do fim. Eu vou dar a volta aqui para tentar alcançá-lo e combatê-lo. E isso aí. Ah, o que ficou por Arden? Tudo bem, Arden. Não tem problema. Era um que o Gratis ali. Dava para deixar, mas ele acabou pegando sem querer. Está tudo certo, pai. Bom, vamos pegar aqui essa Crystal Mine. Será que dá para pegar aquele Minion ali? Cara, tem um bom tempo já que eu... Olha a Crystal já. Ah, eu pensei que era o Ouz que ia chegar primeiro. Quase, 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 quase. Bom, o Arden não vai ficar para pagar conta. Foi abatido. Vejamos só. Cara, eu não vou farmar aqui. Eu até poderia pegar aquele Minion ali para estar para a vida, mas estou com pouca vida. Nível 5 apenas. Eu posso até morrer se demora ali. Não tenho defesa. Vamos lá. Estou com reflexos aqui. Eu vou dar uma ruxada aí no Aegis, cara. Porque o Ouz é um herói chatinho, cara. Não corpo a corpo. Ele tem uma recuperação de vida muito grande. Então, bora fazer uma defesa aí só para garantir. Eu vou precisar desse reflexo também aí para me auxiliar, me proteger das habilidades do fim. Será que dá para comprar alguma coisa já? Parece que dá, hein? Parece que dá. Peguei mais alguma coisa aqui. Aqui, acho que eu dou uma recuada. Vamos esperar que eu estou achando que ela vinha até a loja. Se ela vier, vai tomar chumbo. Ó, está todo mundo ali. Calma, Jeff. Vamos ver se dá para pegar esses spams. Eita, deu ruim. Calma, Jeff. Agressiva, filho. Opa, não utilizou o reflexo na hora errada. Eu pensei que o fim ia ser mais rápido ali. Usei o meu muito cedo, mas tudo bem. Vamos lá. Cara, eu tive que usar essa habilidade aqui para desviar dessa habilidade do oso. Agora deu ruim demais para o Jeff. Cash não chegou ali. Calma aí. Vou manter a calma. Dá para pegar essa Cash, hein? Mas o fim está sem vida. É melhor pegar aquele fim primeiro. Isso, boa. Agora a Cash não vai dançar. Cara, ela está indo por ali. Eu vou cercar. Eu vou pelo outro lado. Opa, ela voltou. Voltou. Então o Jeff vai voltar também. Putz. É, tarde demais. O Ardan acabou ficando com o kill ali. Dava para deixar, mas tudo bem. É, a Castro acabou sendo abatida ali. Vinha atrás. Ah, está de brincadeira, cara. O oso chegou ali. Para que, oso? Será que você aguenta, oso? Vamos lá. Olha, errei a primeira. Ai, meu Deus. Se afasta, Jeff. Isso aí, conseguiu abater aqui o oso. É, 12 minutos de jogo. Eliminei apenas 3 adversários até o momento. Vamos fazer aqui esse novo item. É, WP. Vamos ver aí se fica bacana. Ele tem velocidade de ataque e roubo de vida. É bacana aí para se manter vivo contra alguns dos adversários. Vamos começar fazendo ele. E talvez um breakpoint também aí. O breakpoint aí que foi nerfado nessa atualização. Para quem não sabe o que aconteceu com os itens. Qual item levou alguma melhoria. Ou qual foi, digamos que, nerfado. Teve suas habilidades. Alguma coisa nele foi piorado. Então, confere aí o vídeo que está aparecendo no card nesse momento. Fiz um vídeo. Fiz um vídeo falando quais foram os buffs e nerfs dos itens. Ahn, vejamos só. Será que eles estão puxando aquela goldmine? Bom, vamos me aproximar aqui. É, estão puxando, mas a goldmine ainda está quase com a vida cheia. Ah, cadê a question? Boa, Jeff. Agora o Ozo. Cadê o Ozo? Ó, o Ozo está indo para cima da Celeste. Eu tenho que ajudar, velho. Não, não. O Celeste não pode morrer, cara. Boa, boa. Ele bateu ali na ultimate do Arna. Acabou indo à falência. E é isso aí. Ace, primeiro Ace do jogo. 13 minutos de jogo. 4x2. Bom, vou dar uma ajuda aqui para a Celeste farmar o quanto mais rápido possível. Não estou pegando os farms, como vocês podem ver. E está aí. A primeira torre foi derrubada. Eu acho que dá para partir para a segunda. Essa primeira aí só foi um hit. E vamos lá. Temos bastante dano. E dá para levar sim essa segunda torre. E a torre caiu. Isso aí. Será que dá para pegar alguma coisa aqui nessa jungle também? Vamos tentar, né? Corre, Jeff. Corre. Ah, era para correr para o outro lado, velho. Boa, Arna. Salvou minha vida. Ai, meu Deus. Não teve habilidade que me salvasse. Cara, eu fui muito burro aí agora. Acabei sendo abatido. O Arna também acabou sendo abatido ali. Peguei o item novo. Em seguida farei o B-Equipoint. Bom, transição. A Kestra está tentando pegar a Crystal Mine, mas vou chegar ali e abatê-la. Usa o Reflex. Ah, Jeff. Muito lento. Era para utilizar ali o Reflex. Acabei não utilizando, mas o Arna conseguiu ali eliminar com uma bomba, com uma mina. E peraí que o fim está atrás, cara. Eu vou utilizar minha Ultimate nele aqui. Sabia que ele ia utilizar essa habilidade. A Ultimate já serviu como defesa. E agora é um hit. E ele será abatido. E claro, a Kraken está em jogo. Vamos partir para a Kraken. Vamos ver aí se dá para capturar ela tranquilamente. Falta bastante tempo ainda para os adversários reviverem. Até que a gente tem um dano bacana aqui. Nossa equipe tem um dano bacana. Pelo que eu vi ali, não falta muito ouro para o Breakpoint. Eu acho que dá para pegar ali algum farm só para completar aqui. Vamos lá. É 1.600 que eu preciso. Isso aí. E agora eu vou pegar ali os farms perto da loja. Para poder completar aqui e pegar o Breakpoint antes da Kraken chegar lá na frente. É isso aí. Fechei o Breakpoint. Vamos lá. Vamos lá. A Kraken já está lá na frente. Estamos chegando. A equipe chegou junto ao mesmo tempo. Muito bem. Os adversários não se aproximaram da Kraken. A Kraken não sofreu nenhum efeito até o momento. Nenhum dano. E bora partir para cima dessa cash. Eita dano. Não Jeff. Que é isso Jeff. Tomou uma surra ali. Agora tem que tomar cuidado. Tem que ficar recuado e jogando só a segunda habilidade. Dá para levar um fim. Ótimo a utilização da Ultimate ali. Da Celeste. Boa. Outra torre foi derrubada. E a Kraken está indo para cima. Eu não vou avançar muito. Vou recuperar a vida aqui. Opa. Isso aí. Peguei esse Minion aqui. Esse Trents. Para recuperar a minha vida. E vou tentar ajudar a equipe agora. Ah. Deu ruim. Mas deu ruim. Não foi pouco não. Cara. Deu ruim muito. Ó o Crystal Mine ali veio junto. É. Ficou complicado agora. Esse para a equipe adversária. Eles vão conseguir levar a Kraken. Porém ela conseguiu levar mais uma torre. Então valeu a pena ter pegado a Kraken. Tem apenas uma torre. A gente pode usar aí uma estratégia para pressionar nesse final de jogo aí. Vamos ver. Vejamos. Não temos visão do adversário. Até o momento. 20 minutos para... 20 segundos para o Jeff reviver. Então. Transição. Vamos lá. Os adversários provavelmente estão na jungle ali. Eu acho que dá para a gente avançar. Estou sinalizando para toda a equipe direto para a torre. Acho que os adversários não vão esperar por isso. Eles devem estar na jungle nesse momento. É. Agora eles têm nossa visão. Eles podem voltar para a base rapidamente. Mas já chegamos à torre. Não tem nenhum deles. E é isso aí. Eles chegaram agora. Mas já estamos no objetivo. Vamos focar a torre. Cara. A Celeste vai ser a batida. Não. Não foi a batida. O suporte utilizou um bom fonte ali. Estamos focando o objetivo. Vai Jeff. Garante moleque. Isso aí. Conseguimos. Cara. Isso que é uma vitória aí. Com objetivo. Focamos 100% objetivo. Ignoramos os adversários. Sofremos danos. Mas não revidamos. Ficamos a todo momento atacando apenas a torre. E o cristal vem. Então é isso jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor não se esqueça de deixar o seu joinha. Se for novo no canal. Inscreva-se. E ative as notificações. Para não perder nenhuma futura novidade. E claro. Convide seus amigos para assistir esse vídeo. Compartilhe seus grupos do WhatsApp e Facebook. Até a próxima. E nos vemos em House and Fold. Tchau. Tchau.